Música Hoje tem um convidado especial aqui pro blog, Paulo Ricardo, 25 anos de carreira, parece que foi ontem, Paulo? É verdade, passou rápido, mas estamos aí preparados para os próximos 25. E o que ficou, o que mais te marcou nesses 25 anos? Ah, cada coisa tem, cada época tem uma determinada característica muito particular, né? A gente começou num momento incrível, foi essa explosão do Código Brasileiro nos anos 80, foram 5 anos de RPM. Depois a carreira solo, podendo dar mais vazão lá dos intérpretes, regravando e cantando com gente que, enfim, meus ídolos, cantando com o Leito Nascimento, cantando com o Caetano, com o Chico, de repente estou ali entrevistando o Yoko Ono pro Fantástico, e agora já terminamos o disco com um pouquinho sobre a obra de Vinícius, então uma carreira que tem me dado, como diria o Roberto, muitas emoções. Você é muito ligado a Roberto, quer dizer, muita gente conhece muito pelo RPM, pelo que te marcou, mas depois você fez disco solo sobre o Roberto, Agora, Vinícius? Agora, Vinícius. Vinícius, que, vibriano, como eu, deixou uma obra inacreditável em termos de concisão e profundidade, em termos de letra, né? A poesia dele, então, nem se fala, mas as letras para as canções são incríveis e atemporais. Eu queria trazer algumas dessas canções que são imortais, mas que vão se distanciando da garotada pela sonoridade, né? Associado àquela bossa nova, àqueles arranjos e tal, aquela coisa mais tranquila. Eu acho que as canções têm espaço, têm força para trazer um pouco mais de som, uma informação de música eletrônica, um pouquinho de guitarra, um pouquinho de lounge, sem perder, obviamente, isso um pouquinho está ali para não deixar acontecer. A espinha dorsal do violão virtuoso dele e essa raiz que eu me escopo lá no Brasil. Você curte esporte, Paulo? Eu curto esporte, esporte porque não me curte muito. Eu sempre fui um garoto de óculos, míope e não jogava bem, não tinha o dom do drible e, ao mesmo tempo, não queria ficar no gol porque podia ter uma bolada no óculos. Então, a única coisa que eu fazia mesmo era nadar, correr, esporte de equipe, assim, nunca foi o meu forte. Agora, tive muitas alegrias com o meu feminêncio, o tripulor. E nos anos 90, estava morando em São Paulo, naquela fase péssima da terceira divisão. Mas, como tudo brasileiro, não tem jeito, né? A gente fica ligado. Eu até já gravei o hino do Fluminense. Ano passado foi uma honra. Saber que Rádio Pirata, uma versão adaptada pela torcida do Flu, estava ali sendo cantado no Maracanã, nos estádios, sempre que o feminêncio fosse jogar. E, como todo mundo, acompanha o Fórmula 1, o vôlei brasileiro, o basquete. A gente vibra com essas pessoas como o Guga, como o Hipólito. Acho que o Brasil ainda deve muito. A gente acompanha o Olimpíadas e tal, e vê a gente bem lá embaixo nos rancos de medalha e tal, mas eu acho que a gente chega lá. Você foi muito ao Maracanã na tua infância? Eu não fui muito, não. Fui algumas vezes, fui algumas vezes. Mas tenho lembranças muito legais. Eu lembro, por exemplo, que meu avô me levou no jogo a despedida do Pelé. Se não me engano, foi o Brasil, o Gustavo, o Gustavo, e aquilo foi marcante. Inclusive, tem um anúncio que passa hoje na Globo News, do menino ali de óculos. Eu me identifiquei muito com aquela experiência de ver futebol pela primeira vez e pela segunda vez. O que foram os seus ídolos no futebol ou no esporte? Ah, a gente pegou uma era de ouro, né? Apesar de ser Fluminense, o Zico foi um cara que... Simpático, franzino, não era aquele protótipo do troglodita, todo mundo gostava. Agora, a gente teve uma época gloriosa na minha adolescência, do Máquina Flu, um time, um All Stars, um Rivelino, Doval, Marinho, Colossos da Caju, Colossos da Carpegiani, um time que não tinha pra ninguém durante três anos, 74, 5 e 6, só deu ele, Félix, meus botões todos ali, um clássico. E internet, Paulo? Você usa muita internet? Como é que faz parte da tua vida? Ah, eu uso, uso cada vez mais. É uma ferramenta incrível e, de certa forma, tirou um pouco daquela cara institucional, corporativa, que era o canal que a gente tinha pra se comunicar com os fãs, com as pessoas em geral, que era a grande mídia, o mainstream, e hoje essa informação é muito mais informal, muito mais direta, muito mais próxima. E cada vez mais a gente vai se envolvendo e descobrindo a linguagem de cada uma dessas ferramentas, o Twitter, o Facebook, o nosso site, o nosso blog. É uma coisa muito excitante essa possibilidade de estar aqui agora, conversando com você aqui na Lan House. Daqui a pouco, amanhã, as pessoas já vão poder acessar o blog do pauloicado.com, que é o meu site. Estar vendo a notícia quente, o show que a gente fez, mostrar imagens. Ontem, por exemplo, estava aqui na casa do Jorge Rael, no estúdio dele, gravando uma participação no CD em homenagem ao Cazuza. A gente já fez um amigo nosso lá, já gravou um videozinho e já colocou no YouTube. Então, isso aí é uma sensação de tudo ao mesmo tempo agora, que é incrível. Obrigado, Paulo Ricardo. Exclusivo aqui pro Lan House. Valeu.